E essa Chevrolet S10 2022, versão LT, zero quilômetro, chegou aqui na Decade Plataforma, não rodou nenhum quilômetro na rua. Obrigado pela confiança, Lucas. E aí um antes e depois dessa grade. Vocês viram como chegou, como era a grade original da versão LT. E essa grade Black Piano, da versão High Country, original, foi instalada aqui, na DK 136, mudando por completo a dianteira do veículo. Olha a diferença que deu. Nem parece o mesmo carro. Totalmente diferente. Muito legal com a proposta que o cliente queria. Aquelas rodas pretas, uma capota automática também, preto fosco. Fizemos também o escurecimento, suarói dianteiro. Ficou simplesmente fantástico. DK 136 acessórios, a loja que tem prazer em atender.